Atenção! Oi, dá da partida para o terceiro páreo, partida boa, Tibete já tomou uma ponta, avança lá por fora, Bala Jujuba juntamente com Giltau na luta pela primeira, três emparelhados, Raul Iwani encorre em quarto, Gerador em quinto, Bridgestrong em sexto, Menor que em sétimo, Matéria Prima, oitavo, passam para o final da reta oposta, e lá por fora tomou a ponta, Giltau livrou pequena vantagem, Bala Jujuba encorre em segundo, Tibete encorre em um corvo em terceiro, Raul Iwani em quarto, Gerador em quinto, Bridgestrong em sexto, Lá por fora, Matéria Prima tomou a sétima colocação, Menor que oitavo, passam da primeira, para a segunda metade da grande curva, juntinho a cerca interno, Ponteira e Giltau, um corvo inteiro, Bala Jujuba corre em segundo, Tibete encorre agarrado em terceiro, Raul Iwani em quarto, Gerador em quinto, Matéria Prima em sexto, Bridgestrong em sétimo, Menor que oitavo, contorna a curva de chegada, e entram pela reta final, Giltau é o ponteiro, cabeça e pescoço de vantagem, Bala Jujuba, com Tibete avançando para fora, com voação, pisar os quatrocentos do vencedor, e lá por dentro tem vantagem, Giltau, vovô Tibete é por fora, avança, tenta a primeira, Bala Jujuba por dentro, e o vovô Tibete é por fora, Tibete livrou cabeça de vantagem, Bala Jujuba corre em segundo, dois e três, Matéria Prima tomou a terceira, Rol Iwani corre em quarto, Bala Jujuba por dentro, tem cabeça e pescoço, meio corpo de vantagem, Tibete encorre em segundo, cá por fora, avança Matéria Prima em terceiro, a duzentos do vencedor, na ponta, Bala Jujuba, sacou um corvo inteiro, Tibete encorre em segundo, Matéria Prima, aberta o corvo em terceiro, com Menorca, avançando cá por fora, tomou a quarta, tenta a terceira, cruzam a faixa final, primeiro para Bala Jujuba, segundo para Tibete, depois Menorca, Matéria Prima, Rol Iwani, Braithstrong, Giltau, e por último, Girador, o resultado do terceiro par, e o que acaba de ser disputado, no hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória para três, Bala Jujuba,